É o Nedved, voando ao É sucesso, é mano DJ Abusada, tá treinada, demonstrando que é brava Na minha comunidade essa daí merece palma Eu viajo no momento quando a bunda dela embrasa Me arranhando e gemendo, dança na minha frente toda empinada E quando o Kiko é só rabada, mão no chão, só rabada Se ela sarra, só rabada, rebola pro book e te deixa excitada E quando o Kiko é só rabada, mão no chão, só rabada Se ela sarra, só rabada, rebola pro book e te deixa excitada É o Nedved, voando alto JS, é sucesso, é mano DJ Abusada, tá treinada, demonstrando que é brava Na minha comunidade essa daí merece palma Eu viajo no momento quando a bunda dela embrasa Me arranhando e gemendo, dança na minha frente toda empinada E quando o Kiko é só rabada, mão no chão, só rabada Se ela sarra, só rabada, rebola pro book e te deixa excitada E quando o Kiko é só rabada, mão no chão, só rabada Se ela sarra, só rabada, rebola pro book e te deixa excitada E quando o Kiko é só rabada, mão no chão, só rabada Se ela sarra, só rabada, rebola pro book e te deixa excitada E quando o Kiko é só rabada, mão no chão, só rabada Se ela sarra, só rabada, rebola pro book e te deixa excitada Ey, ey, ey